Música Pois é, no nosso quadro, na luta desta sexta-feira, o lutador Diogo Silva foi à Universidade de São Paulo para mostrar um projeto que já tem mais de 20 anos incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Vamos ver. Música Olá pessoal do programa Bom Para Todos. Hoje nós estamos no CPUSP. Vamos mostrar para vocês um pouco do projeto Talento Esportivo. Vem com a gente. Música Bom dia Marcos. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Marcos Vinícius, coordenador do projeto Talento Esportivo. Vamos localizar as pessoas que estão nos assistindo. Onde nós estamos? Isso. Nós estamos no Centro de Prática Esportiva da Universidade de São Paulo. Então está localizado dentro da USP. E o projeto ocorre há 23 anos e meio aqui nesse mesmo espaço. O CPUSP tem vários espaços esportivos. Tem quadras abertas, quadras de tênis, tem um conjunto aquático, campo de futebol e as quadras cobertas que é onde hoje a gente está com as atividades. Então a gente chama de módulos esportivos, que são quadras cobertas em um ginásio. Aqui todas as atividades são gratuitas? Todas as atividades gratuitas. As crianças se inscrevem e não pagam nada. As atividades são gratuitas desde o início até hoje. Música Marcos, aqui é o espaço onde as crianças fazem atividade. Qual a faixa etária do grupo que faz atividade aqui? Então, de manhã a gente atende um grupo de 8 a 11 anos e à tarde a gente tem um grupo de 9 a 12 anos e de 13 a 16 anos. E dentro desses grupos, qual é a quantidade de pessoas que fazem prática esportiva? A gente tem um grupo de aproximadamente 25 a 30 crianças por grupo, que é um número bom para você desenvolver as atividades. Música Em 1995, nasce como essa questão social, mas era mais a questão da ascensão social, o próprio nome esporte-talento, né? Demonstra um pouco isso, mas desde então vem havendo mais possibilidades dentro do esporte de entender essa questão social. A questão do desenvolvimento humano, a questão da formação esportiva a longo prazo, uma formação esportiva que seja incorporada como um valor social, um valor para a vida. Enfim, abre-se o leque desde essa época até agora. E a gente se orgulha de ter sido pioneiro também nesse processo. Música Hoje nós estamos encerrando praticamente o semestre. Restam três dias de atividade para esse encerramento. Então, a proposta foi construir com eles os jogos que eles queriam praticar. A partir daí, a gente reuniu, fez a roda e eles decidiram essa queimada, que é a queimada dodgeball. Nós levantamos também outros jogos que eles gostariam. E como tinham chegado poucos, a gente aguardou para depois retomar e decidir o próximo jogo, sabendo que eles querem o handball e o futebol. Então, nós vamos apresentar uma proposta que envolve esses dois jogos, mas não é o jogo do handball e o futebol no formato real, dos mais velhos. Então, é um jogo maluco que a gente chama, que dura dois minutos ou a cada gol muda o jogo. Então, se começa com o futebol, fez o gol, ele passa a ser handball. Há quanto tempo que você faz aula aqui? Eu faço aula aqui há três anos e meio. E você gosta? Gosto muito. E como que é as suas atividades aqui? Quais são os esportes que você faz? A gente faz esporte variado. A maioria das vezes a gente escolhe o que a gente quer fazer. E é tipo, dodgeball, handball, futebol, vários esportes. E você gosta mais de estudar ou de fazer esporte? Ah, eu gosto mais de fazer esporte. Gosta mais dos dois, né? É. Qual a importância do Gabriel estar praticando esporte aqui na USP? Olha, eu acho muito importante, principalmente para o desenvolvimento dele, para o crescimento dele, em vários aspectos, né? Tanto pessoal, como físico. Eu acho que é muito bom, muito válido e está ajudando muito bem. Quando você começou a fazer esporte, você começou a melhorar na escola? Sim. Suas notas melhoraram? Sim. Então você indicaria para todos os seus amigos fazerem esporte, porque melhora na escola também? Sim. Então, bate aí. As inscrições para o projeto Esporte e Talento em 2019 serão abertas em março do próximo ano. Quem quiser participar, daí é só acessar o site do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. O endereço é cepcepe.usp.br